3, 2, 1. Muito bom dia. Bom dia não, aqui são... Boa tarde, boa noite. Depende do horário que você estiver assistindo. Hoje, depois de tanto tempo, né? Nós estamos de volta, depois de alguns meses. E hoje é pra falar de um assunto que a gente tá muito feliz, que a gente queria compartilhar com vocês, como foi a nossa experiência. Eu acho que além de compartilhar a nossa felicidade, a gente quer que você também, que tá tentando visto americano, consiga, porque a gente sabe quantas expectativas, quanto dinheiro a gente investe nisso. Então, se a gente puder ajudar um pouquinho vocês com a nossa experiência, se vocês puderem pegar alguns insights com a nossa experiência, espero que vocês gostem. E se a gente ajudar de alguma forma, curte esse vídeo, comenta aqui embaixo, deixe as suas dúvidas, vai ser um prazer ajudar vocês. E bora pro vídeo. E eu prometo que vou responder todo mundo que comentar aqui embaixo. Promessa, pode me cobrar lá nos comentários. Pessoal, vamos lá. Então, o assunto de hoje é do nosso visto americano. Eu fiz diversas anotações aqui, porque eu praticamente fiz todo o processo, né? Eu não tenho mais pra entrevista. Eu só cheguei lá. Não, mentira. Eu gravei as perguntas. Eu cheguei preparada. E a gente vai falar sobre a preparação também. Então, eu cuidei da grande maioria, desde o começo ali, até achar uma assessoria. Digo e repito, foi uma opção nossa. Por quê? Levando em consideração o que é o investimento alto que você faz, é melhor gastar um pouquinho mais, pagar uma assessoria, que o pessoal vai te dar esse suporte e vai facilitar o seu processo, né? O que aconteceu com a gente. Tem algumas ressalvas que são importantes, eu vou falar pra vocês. Mas a assessoria ajuda, sim, de fato, nessa trajetória que todo mundo sofre aí há alguns meses, né? Então, já começando a falar de tempo. O nosso visto, do dia que nós enviamos a DR-160 até o dia de hoje, que é o dia que nós retiramos o visto no CASV, demorou 62 dias, aproximadamente. O tempo de espera aqui em Brasília, quando a gente solicitou, estava dando em média 45 dias para a entrevista de fato, tá? Vamos partir do pressuposto que todo mundo tem passaporte, tá? Se você não tem, é um documento obrigatório para você tirar o visto. Se tiver alguma dúvida, comenta aqui que a gente também te ajuda nesse processo. Isso, de maneira resumida, o que a assessoria fez com a gente? Nós fizemos uma entrevista, digamos assim, onde ele conheceu um pouco mais o nosso perfil. Ele tem como se fosse uma espécie de formulário da DR-160. Você vai responder ali, falar mais sobre a sua vista, sobre a sua vida, e a assessoria vai fazer essa transcrição do formulário que você preencheu para a DR-160, tá? E aí, o que vai estar fazendo de fato é a sua DR-160. Então, o preenchimento da ADS, a marcação do CASB, a marcação do consulado americano, tudo isso quem faz é a assessoria. Sem falar que, assim, tem alguma dúvida, tem alguns pontos, você pode ir lá, pode perguntar para eles. Eles avaliam também como que está o seu perfil. Então, assim, é muito importante esse ponto a gente entender que existem perfis diferentes e que isso é levado em consideração para você ser aprovado ou não. Então, a assessoria, ela também te ajuda com esse suporte. A partir do momento em que a gente contratou a assessoria, a gente teve dois contatos em videochamado com eles, que o primeiro foi para conhecer. Foi para conhecer o nosso perfil e falar um pouco mais de como era, o que a gente fazia da vida, enfim. E o segundo foi uma preparação de como seria a entrevista no dia do visto de fato. Possíveis perguntas que eles poderiam fazer no dia. Eles também criaram para a gente o nosso roteiro de viagem. Então, por exemplo, a gente pretende ir para tal lugar. Detalho importante é que, de acordo com o seu perfil, vai ter uma viagem mais específica. Ah, se você está indo com a família, se você está indo sozinho, se você está indo com o casal. Existem roteiros e, lembrando também, de acordo com o quanto você ganha, né? Porque tem que fazer sentido isso também para o consulado. Não adianta você falar que ganha 2 mil reais e quer passar 15 dias na Disney. Não faz sentido. Então, essa orientação eles também passam para você, ok? Uma ressalva importante, nós não estamos sendo patrocinados pela Central, tá? Então, para a nossa experiência, inclusive a ressalva que eu tenho que fazer foi a seguinte. Porque, do momento da transcrição do Forms para a DS-160, eu percebi que tinha um erro. Então, isso é extremamente importante. Confiram a DS-160 de vocês. Por mais que você esteja pagando uma assessoria, é um dinheiro muito alto que você está colocando no jogo. Então, toda a segurança é pouca. Eu, inclusive, fui conferir a DS-160, acho que faltava umas duas semanas para a entrevista. Já tinha sido enviada, inclusive. Então, se eu não tivesse conferido, eu provavelmente poderia ter dado algum problema, porque foi relacionado ao meu conhecimento com o armamento de fogo. E também a linha de astra internacional que eu fiz e não estava constatando lá. Dois pontos super fortes. Então, isso é perguntado da DS, lá estavam com uma discrepância. Mas foi super tranquilo. Informei para eles, corrigi, já mandaram a correta. E deu tudo certo no final. Um ponto que eu acho importante para a gente finalizar essa etapa da assessoria é a gente entender que também a gente não pode depositar tudo neles. Então, essa verificação que ele fez foi crucial, porque a gente poderia ter sido negado nessa etapa. Então, por mais que você vá contratar uma assessoria, se prepare, veja vídeos, pesquise, porque você também precisa estar preparado. Porque, no fim das contas, é você que precisa do visto. Então, a assessoria é muito bacana, porque como foi a nossa primeira tentativa de visto americano e já fomos aprovados na primeira, a gente quis ter realmente essa base, essa estrutura, realmente entender um pouco onde era o terreno, digamos assim, que a gente sabe que por tirar o primeiro visto, ouvir muitos depoimentos de pessoas que foram negadas, a gente fica com uma certa insegurança. Então, é bacana também você ter a assessoria, mas também é bom você estar preparado para o momento. E é aquilo. Tire suas dúvidas. Está com dúvida? Pergunta, vai atrás. O YouTube tem muita coisa, inclusive com o intuito desse vídeo aí, informar vocês e facilitar a vida de vocês. E o visto é o seguinte, se você for negado, não tem handles. Então, todo cuidado é pouco. Tem que se precaver. Tá ok? Então, vamos partir para a parte aqui, que foi a parte do CASV, né? Que seria a próxima etapa ali. O nosso aqui em Brasília, antigamente ficava no Venócio 2000, mas já tem algum tempinho que está no aeroporto de Brasília, tá? Mais especificamente no Mezanino. É bem tranquilo de chegar. Se você chegar ali no desembarque, pegar à sua direita, você vai ver que tem um elevador, e é um andar acima e também você tem a opção de descada. É super tranquilo. A nossa experiência foi muito positiva. Mas assim, não vou mentir. Na hora que você sobe o elevador, você chega na etapa. Só de saber que é um consulado, alguma coisa assim, já dá um nervoso. Deu um nervoso. Por mais que o momento do CASV é só uma etapa de tirar foto e colocar digital, dá um nervosinho, né? Você tem a impressão de que a coisa está ficando cega. E uma coisa que ele falou para mim também é que lá no CASV já aconteceu de pessoas que foram... Já aconteceu lá no CASV, quando você foi tirar foto, colocou a digital, a pessoa que te orientou nesse momento foi a pessoa que entrevistou ela depois. Então, é importante você cuidar da sua vestimenta, a sua postura, a forma como você está naquele momento conta muito também. Por mais que o CASV não seja a entrevista definitiva, mas pode acontecer, tá? Inclusive, foi aqui em Brasília esse caso que eu contei. Foi aqui em Brasília. O mesmo atendente do CASV foi o mesmo agente consular que fez a entrevista no dia seguinte. Então, vá preparado, né? Esse é o melhor de tudo. E detalhes importantes. O CASV, você tem que entrar com o telefone desligado, tá? Eles vão te orientar quanto a isso. Eletrônicos também, eles vão passar ali para o detector de metais. Então, evita levar muito tempo, precisa perder muito tempo ali no detector de metais. Mas o nosso foi super tranquilo. A nossa entrevista estava marcada, a nossa foto estava marcada às 2h15. Nós chegamos lá às 2h05. E às 2h10 a gente já tinha feito tudo. Então, foi extremamente rápido. O pessoal foi muito solícito ali. Tinha algumas pessoas até na fila, mas tinha bastante gente atendendo. Então, foi super rápido. Não deu 7 minutos ali do tempo de entrada até o tempo de sair ali já com tudo pronto para o dia seguinte, tá? No nosso caso, o caso foi no dia anterior e o consulado foi no dia seguinte, tá? Tem casos que são no mesmo dia, tem que se atentar isso. No dia seguinte, nós já fomos para o consulado, tá? Porque é o setor de autarquias. O nosso horário estava marcado às 8h30. Nós chegamos um pouquinho antes ali. Chegamos ali, era 7h40 aproximadamente. Só que a gente acabou enrolando no carro porque a gente pensou que não ia poder entrar. Foi até um erro. A gente poderia ter entrado mais cedo. Por mais que a gente já estava liberando a entrada do próximo horário. Então, nós entramos ali aproximadamente 8 horas, tá? Sendo lá, diferente do caso, você não pode nem estar com o telefone. Então, se você tiver com o aparelho ou você deixa no carro ou você deixa no guarda-volume aqui na frente que é R$30 por guarda-volume e aí vai depender de como você vai estar no dia. Inclusive, lá em Brasília, essa questão que ele falou que a gente poderia já ter saído do carro e ido logo mas a gente ficou um tempinho dentro do carro porque como o nosso horário era só 8h30 depois a gente não vai conseguir entrar. Quando era quase 8h a gente saiu do carro e foi. E lá tem algumas plaquinhas, né? Para você formar filas. Então, o pessoal do horário das 8h, das 9h, das 10h. E algo muito interessante é que a gente já viu pessoas que eram do horário das 9h já na fila. E a gente chegou às 8h nosso horário era 8h30 e a gente já conseguiu entrar. Então, a primeira etapa que a gente passa ali do momento que a gente chegou ele confere Ah, tá só com passaporte, tá sem celular, tá sem metal, enfim, sem acessórios, né? E aí você passa pela parte de scanner? Isso, eu disse que foi de metais. Você passa pelo detector de metais ali para garantir que realmente você está só com o seu passaporte e com os documentos necessários. A grande maioria está com aquela pastinha, né? Lotada de documentos. Então, a gente também estava com essa pastinha. E aí é um momento que a gente se encaminhou. Parecia até uma casa, né? Parecia como se fosse uma casa e você está indo para a casa do fundo. Aí a gente faz um certo caminho e é um momento que a gente chega onde vai acontecer as entrevistas. Quando você chega nesse espaço, de cara, à sua direita, você já entrega seus passaportes para a mulher. E ela perguntou para a gente o que vocês são um do outro. A gente falou que é casada. Então, ela coloca os dois passaportes junto, como se fosse numa bolsinha que ela vai te entregar depois. E fica ali com ela esses passaportes. E aí você tem um espaço no qual todo mundo fica lá sentado, esperando. E aí vem a moça que ela vai chamando o pessoal, né? E aí você espera, aguarda o seu momento ali. E logo em seguida, um detalhe importante é que essa moça chama de acordo com o seu horário que está agendado, tá? Aconteceu com a gente de pessoas que eram, por exemplo, das 8h15, mas eles entraram no consulado depois que a gente e foram chamados primeiro. Porque a ordem prioritária ali é de acordo com o horário que você tem agendado. E não de chegada, né? E não de chegada, tá? Então, tem essa ressalva aí também. Sobre os documentos. Por mais que eles não, no nosso caso, não pediram absolutamente nada e eu deveria ter umas 60 folhas impressas. Então, você tem que levar muita coisa. Roteiro de viagem, tem que levar ali a sua DS-160, tem que levar o seu comprovante de agendamento, certidão de casamento, certidão de casamento, tá fazendo faculdade, comprovante também. Comrovante de faculdade, imposto de renda, enfim. Tira a cópia da sua alma, da sua vida, coloca dentro daquela pasta pra não correr o risco, entendeu? Esse trabalho também, a assessoria facilita, porque ela te fala exatamente tudo que você tem que levar. É uma lista gigante, você vai só imprimir, colocar numa partinha e partir pro abraço. Logo em seguida, você vai ver que vai ter outra fila lá dentro, né? Essa fila vai ser uma pré-fila pra quem vai ser direcionado para os guichês. Então, vai ser chamada ali pela moça, todo mundo que aplicou junto, ela chama junto, se você aplicou sozinho, ela vai chamar de um por um. Logo em seguida, vai pra fila e aí você chega num momento tão temido que é onde você vai pra frente do guichê. Curiosidades muito engraçadas, assim, ou aleatórias, né? É que tá todo mundo pleno, assim, sabe? Eu, pelo menos por dentro, eu tava assim, morrendo de medo, eu tava muito nervosa, mas eu não transpareci isso, mas tava todo mundo assim, ó, pleno. E na hora que você tá na filhinha, que você chega pra, que o rapaz separa você pra ir pros guichês, você já consegue escutar os agentes fazendo as perguntas pras pessoas. Então, algo que, antes da gente tirar nosso primeiro visto, a gente pensava, meu Deus, quais vão ser as perguntas que vão fazer pra gente? Que tipo de pergunta fizeram pra você? Pra vocês? E aí você consegue escutar nesse momento, sabe? E eu achava também que eles falavam um português mais nativo, mas não, eles têm muito sotaque, realmente são americanos, americanos e eles realmente têm muito sotaque. E aí no momento em que você tá nessa filhinha esperando, aí o rapaz, ele se fala, olha, você vai no guichê 3, você vai no guichê 1, você vai no guichê 2, você já vai escutando aquelas perguntas que ele vai fazendo. Por isso que eu falo, não deixa pra se preparar um dia antes, no momento, pesquisa antes, se prepara, chega preparado, porque eu acredito que quando a gente tá preparado, a gente também tem uma postura diferente, isso conta muito pra eles. Um detalhe importante também, nesse momento, pra mim é um momento mais importante e perigoso por dois motivos. Você tá escutando as pessoas que estão à sua frente, ao seu lado ali, você consegue saber quem foi reprovado, quem foi aprovado, e isso vai te dando uma certa ansiedade também. Mas a minha dica, foca no seu, ignora quem tá sendo reprovado, porque cada caso é um caso, então você não sabe como a pessoa preencheu a ADS, você não sabe o que a pessoa falou, como ela tá se portando, e tudo isso vai influenciar. E pelo que eu percebi, eles conseguem realmente começar do zero uma nova entrevista depois que a pessoa sai. Então o seu caso vai ser único, vai ser seu e pronto. Uma coisa, pode falar. E outra coisa também é a postura que você tem durante a fila que você já tá vendo a gente consular. A gente via muita gente olhando um pro outro, contando piada. Isso foi uma coisa que a assessoria orientou a gente na segunda videochamada, que foi a de entrevista. Falou assim, olha, durante esse momento em que você tá esperando, que você tá de cara com a gente consular pra você ser entrevistado, você tem que manter realmente aquela postura ali. E muitas vezes, pra gente transparecer que não tá nervoso, a gente vira pro lado e acaricia o marido e conversa e brinca com o filho. Esse é um momento que eu acredito que você não precisa ficar igual um robô, mas você manter a postura porque você tá num lugar de autoridade. Então é importante você manter essa postura, porque a gente viu várias pessoas virado pro lado, aí relaxava, achava, digamos assim, que tava numa fila convencional e você não tá. Então todo cuidado é pouco. Detalhe também, pra quem é menor, quem tá aplicando com família e seu filho é menor de 14 anos, ele não é obrigado a ir pra entrevista, tá? Então se você puder evitar, não leve, porque isso causa uma certa ansiedade. Quando você é adulto, você até consegue lidar melhor com isso. Mas você acaba passando muito tempo setado, você via ali que algumas crianças estavam inquietas. Isso pode acabar até também te atrapalhando. Então se puder não levar, acho que é super válido e vai ser mais fácil pra você conduzir a entrevista ali também. Chegando nas perguntas. Diferentemente de tudo que a gente tinha imaginado, as nossas perguntas foram super tranquilos. O agente consumar foi um querido. Ele tava no bichê 3, se eu não me engano. Ele era um rapaz branco, carequinha, foi super querido. E ele já chegou perguntando pra gente o que a gente era um do outro, há quanto tempo a gente se conhecia. Perguntou... Quais países a gente tinha conhecido. Na verdade, é do quais países foi a segunda pergunta que ele fez. Ele perguntou o que vocês são do outro e em seguida ele já falou já saíram pra fora do país? Aí ele falou a gente já foi pra Argentina e eu falei os países que eu já conheci. E aí ele fez até uma certa brincadeira ali comigo porque eu já conheci Londres. Aí ele falou ai, eu amo Londres e tal. Aí eu falei nossa, eu amei Londres mas eu também amei Amsterdã. Então assim, ele não é o seu amigo mas ele também não é um robô, sabe? Então você, muitas das vezes a gente quer ser tão formal, sim, não. E a gente esquece também que é uma pessoa ali. E esse nervosismo pode contar muito também, sabe? Essa linguagem não verbal é muito importante a gente ter controle disso. Dicas de ouro. Você tem que ser direto porém você não pode ser seco. Eu acho que isso é o que mais importa. É o meio termo. E você tem que falar de uma maneira simples que ele entenda. Um detalhe importante quando ela falou que conhecia Amsterdã ele não entendeu Amsterdã. Ele ficou Amsterdã, Amsterdã E aí ele ficou um tempo assim ah, não compreendo. Aí eu falei Países Baixos Holland eu fui tentando fui tentando contornar. E isso também nesse momento eu fiquei um pouco nervosa porque eu pensei se ele não compreende isso é ruim pra mim. E aí eu fiquei um pouco tensa nesse momento aí ele falou Amsterdã aí ele entendeu eu falei ainda bem que ele entendeu. Depois de uns 5 minutos ele entendeu Então às vezes a gente acha que é um ponto tipo ah, ele não entendeu isso é problema dele não, isso é um problema nosso a gente precisa tomar cuidado com isso também. E outro detalhe também é que ele falava muito baixinho então você tinha que se concentrar naquilo que ele estava falando e ele também parece que não te ouvia muito bem. Então você tem que ter esse filho de passar a certeza de que ele realmente entendeu aquilo que você queria falar e que você também está entendendo aquilo que ele está te perguntando são dois detalhes importantes porque se ele não entender a sua DS e o que você está falando ele vai te negar isso é fato. Então tenta passar isso da maneira mais clara possível. Aí outras perguntas que ele fez também é quanto tempo a gente se conhecia ele olhou os nossos perfis no Instagram inclusive ele levou um tempo para achar o perfil do José e aí ele ficou um tempo passando ele até fechou a cara a gente ficou um pouco preocupada a gente pensou meu Deus é agora deu ruim entendeu e aí ele deu uma fechada na cara mas é porque ele não estava encontrando o nome em seguida ele encontrou o meu ele até perguntou ah você é influencer porque eu tenho um perfil profissional né eu falei não eu tenho uma empresa que presta serviço de social media eu falei exatamente o que eu coloquei na DS então é muito importante você também não ser influenciado pelo nervosismo e você falar exatamente o que você colocou lá na DS 160 aí além dessas perguntas aonde a gente se conheceu a quanto tempo a gente se conhecia no final ele lembrou de falar assim eu já perguntei para vocês para onde vocês vão aí a gente falou ah Nova York aí ele falou assim uma semana né eu falei isso sete dias a gente vai ficar sete dias em Nova York então é legal você também confirmar essas informações lembrando que aquilo que você preencheu a DS 160 não vem a falar e isso acontece muito eles podem falar por exemplo ah então você vai para Orlando né fazer testes e aí na sua DS 160 você colocou lá que ia para Nova York aí quando você fala sim é e aí ele vai falar opa alguma coisa errada eu acredito eu acredito que existem muitas fases nessa fase que a gente foi um ponto muito importante é a questão das viagens se você já foi para fora ou não é um ponto que está contando muito também e outro ponto também é a questão das pegadinhas que a gente já foi alertado em relação a isso estão fazendo muitas pegadinhas então são pontos assim se eu pudesse dar um panorama geral da nossa entrevista eu falaria tenha uma boa postura se prepare variantes a gente ficava aqui em casa treinando tipo o que você faz do nada e às vezes acontecia da gente dar uma trocadinha ali sabe do nervosismo então a gente ficou treinando a nossa linguagem não verbal não tratar o agente como um robô mas também não como um melhor amigo então essas coisas eu vi que contaram muito também sabe outro ponto também muito importante que foi o que eu falei referente à viagem né então eu acho que é um ponto super crucial que se eu pudesse orientar você que está assistindo esse vídeo ou as pessoas próximas que querem tirar o visto eu falaria isso cuida da sua postura pensa nesses pontos que eles são cruciais inclusive o meu instagram não é o viajante do mundo mas eu tenho destaque só para viagens e lá tem inúmeras fotos de todas as viagens a gente se preparou até nisso por exemplo eu tenho um perfil profissional e um pessoal o pessoal eu abri o meu perfil tinha destaque de todas as viagens então a gente pensou realmente em todos os pontos para não dar brecha sabe às vezes a gente conta com a sorte de pensar não isso daí não vai dar nada eles não vão ver isso mas e se sabe aí você perdeu dinheiro e você correu o risco de e aí você ainda correu o risco e foi negado sabe então eu acho que é importante assim fez com antecedência dá sempre uma olhada na sua DS dá uma olhada no seu perfil no seu Instagram o que você colocou na DS o que eu posso melhorar então esses pontos são importantes e o nosso essas foram as únicas perguntas que ele fez que ele não chegou a perguntar sobre renda não chegou a perguntar se a gente tinha casa se tinha casa ele não fez nenhuma se eu estava na faculdade ele não fez nenhuma dessas perguntas depois dessa pergunta ele deu aquele tão esperado disse que você estava ele foi bem baixinho inclusive nesse momento ele até chegou pertinho assim ele falou o que isso de vocês foi aprovado avisa a moça ali de trás que eu vou fechar o guichê aí nessa hora o José que ele chegou perto o José falou meu Deus deu muito mas deu tudo certo a gente ficou muito feliz na hora assim você só ri sem querer você dá uma risadinha você não pode comemorar porque você não está em casa mas a gente saiu super feliz acaba que no início deu um nervosismo porque a gente viu várias pessoas sendo negadas e aí a gente fica com aquele medo mas a gente ficou muito feliz nossa primeira tentativa de visto e já fomos aprovados logo de cara eu acredito que não é à toa também não é em vão a gente realmente pensou a gente cuidou de todos os pontos a gente realmente já chegou preparado então chegue preparado se você assistiu esse vídeo também até o final com certeza você vai estar um pouco mais preparado conta pra gente também o que você achou da nossa experiência se você já foi negada alguma vez se você está tentando visto onde você quer conhecer a gente vai querer compartilhar a gente vai querer saber um pouquinho da experiência de vocês e quando a gente fala em se preparar a gente não está falando você inventar algo mas é passar aquilo que você é de maneira mais clara possível porque um rapaz que estava na nossa esquerda ele colocou na BS lá eu ganho 14 mil e a gente ficou lá e perguntou quanto é que você ganha aí dá eu ganho 14 mil e o rapaz cadê seu imposto de renda ele entregou o imposto de renda e logo em seguida ele falou seu visto foi negado então muito provavelmente aquilo que ele declarou não batia com o imposto de renda dele então não adianta você inventar um perfil perfeito não existe essa do perfil perfeito você tem que ser realista não mentir porque se mentir eles vão descobrir e essa questão da preparação também é por exemplo eu tenho um trabalho no qual eu posso trabalhar de qualquer lugar nos Estados Unidos no Brasil enfim e isso pode ser um problema pra eles porque o que me impede de trabalhar lá ou trabalhar aqui sabe então eu montei uma estrutura de frase no qual não parecesse que eu posso trabalhar de qualquer lugar falei olha eu tenho uma empresa que presta o serviço de social media que é a estratégia de conteúdo para os meus clientes e eu tenho uma prestadora de serviço que me auxilia então não transparece pra eles que eu sou uma influencer que eu posso trabalhar de qualquer lugar entende? conte também pra gente se você veio aqui fez a sua entrevista em Brasília conta pra gente como é que foi a sua experiência se você foi aprovado se você foi aprovado se não foi se foi o caos se foi tranquilo conta pra gente e se até faltou alguma informação aqui nesse vídeo pode perguntar nos comentários que a gente vai falar com vocês também e aguardem que terão novos episódios aguardem que terão novos vídeos e agora a gente não pode deixar de mostrar a segunda maior alegria desse ano qual foi a primeira? adivinha a gente casou esse ano então isso aqui é a segunda maior alegria esperamos isso pra você também e pode na fé que vai dar tudo certo